Já estamos, oi gente, chegamos de novo aqui para participar com vocês, das nossas ideias, nossas músicas e divertir vocês e fazer refletir um pouco também, passar algumas mensagens, então é essa a nossa alegria de estar aqui com vocês e hoje a inspiração é controle. Eu, Marilene Ramos, Aurélio Zanella no nosso canal, entrem, compartilhem que a gente vai ficar bem feliz. E hoje a inspiração é chamada controle. Controle de quê? Controle como? Vamos lá? Cantem com a gente. Validade avaliada, autorizada, a vida de bem-viver. Validade avaliada, autorizada, a vida na arte de bem-viver. Validade avaliada, autorizada, a vida de bem-viver. Consumar, validar O desejo de amar A eternidade aperfeiçoada Reino e fé A proposta da origem validada Confirmada, descrita pela palavra do Senhor Com o testemunho doce que viveram Com o Senhor que mesmo com o controle O limite existe O livre a vítrio E cresce e se apresenta com liberdade Se expressaram como um conto cintilante A energia no horizonte Que desplegada Não precisa de fonte Que contenha em si a personalidade daquele Que valida Sem mundo sua vontade ferida Da graça livre de viver Nascer Se movimentar Uma entidade Que compartilha a felicidade A energia dentro da entidade Com o conto do firmamento Uma lua que nos via E nos contos ao movimento Dórios O inteiro certeiro Que introduz um ponto Que pisca Que aparece e sobe apenas Escurecido porque Na frente passa o mundo Nem sem significado Se escondado Todo lugar Como a energia escura Como a energia escura Cura Que preenche o universo E a alinha Que controla e costura o universo E que mexe nesse verso Entramando a liberdade De estar aqui e ali A sensação que se perdeu de vista É a liberdade no tempo Que ninguém segura Como as brumas do mar Que ninguém segura Como as brumas do mar Que não vivem Que não vivem Fazendo o seu próprio Restorar Como o som da luz Do universo Como o meu planeta interno De alegria Com a liberdade Com a liberdade de gargalhar É expressar sem controle A boca e a paz Sempre precisa pagar O melhor da validade Pelo Senhor Pelo Senhor Validada Pelo Senhor Para ser livre O amor do Senhor Controle Controle Para ser livre O amor do Senhor Controle 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 Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Entrem no nosso canal, Marilene Ramos. E estejam com a gente. Até o próximo vídeo. E compartilhem, né? Porque senão a gente não volta, né, Aurelina? Então, compartilhem para que a gente volte. Até já! A gente já volta. Obrigada.